Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 E bora fazer aquela análise do nosso FUT Champions, da nossa WL Estamos finalizando e eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha visão Mas principalmente, mano, eu gostaria de ouvir a sua voz, a sua opinião Como que tá a WL pra você aí? Tá boa, cara? Você tá conseguindo jogar, você tá conseguindo evoluir no game Ou não tá tão boa assim e anda acontecendo algumas coisas bizarras Deixe aí o seu comentário pra gente poder trocar uma ideia E por que eu quero que você deixe o seu comentário? Bom, eu poderia simplesmente me calar, né? Finalizar a WL aqui Ou nem finalizar, tá faltando um jogo só pra poder pegar o Ouro 3 Eu tenho quase certeza que não vai dar certo E se eu tomar um gol, eu vou quitar e vou ficar com o Ouro 3 mesmo Não vou atrás do Ouro 2 Por que, irmão? Eu comecei a jogar na sexta-feira E, cara, praticamente impossível Pela primeira vez jogando o FUT Champions Eu fiquei por várias, várias partidas Com mais derrotas do que vitória Mano, nem a primeira WL que eu joguei foi assim tão ruim Então eu não consigo entender o que acontece com o jogo E, às vezes, eu fico pensando Porra, será que os caras são bons mesmo? Será que, tipo, eu tô jogando contra o adversário De um nível bom? E aí, mano, eu trouxe esse jogo aqui com os gols, tá? Vou mostrar pra vocês aqui os gols Mano, a gente tendo que criar várias jogadas Tendo que fazer... Tentando fazer acontecer Tentando abrir espaço E perceba que, olha só, ó Passe rápido Aí o Dowlish passou O Pogba Fez certinho a jogada Conseguimos achar o espaço pra fazer o gol E aí, meu amigo A gente tem aqui, ó Os gols do adversário Então vamos lá aqui pro gol do Salah Aí ele tá tocando, ó Tentei roubar a bola Ó, meu jogador matou a barata Sobrou totalmente pro Salah Olha só O Salah, então, ele pegou Ó, girou Ó E o meu outro jogador Meu outro zagueiro Ele não ficou marcando a posição Ele foi atrás do outro atacante Que tava impedido já, mano Tipo, ou seja Não faz o menor sentido Ao invés do zagueiro Manter a posição dele Os caras simplesmente abrem De uma forma que se torna muito mais fácil Pro adversário fazer o gol Porém, isso só acontece Quando você tá naquele delay da Malásia Isso não acontece Quando você tá num jogo justo Num jogo pau a pau Não, mano Não acontece E aí, né Aí ele empatou o jogo Show de bola Foi lá e achou esse outro gol aqui, ó Presta atenção, ó Eu ia sair jogando com o Varane Mano, pena Muita pena Que eu não consigo Eu não gravei os jogos Porque olha só Presta atenção Acho que é aqui, né Ó Presta atenção, ó Roubei a bola Beleza Toquei a bola pro meu zagueiro No espaço vazio Aquilo dali Qual que é a ideia? É eu pegar a bola E ir reto E reto Pra linha de fundo Mas não, olha só Ó O que é que vai acontecer, ó Ó o Rashford Meu zagueiro vai dominar Aí o Rashford já chega Toma a bola De ladinho ali Tipo Sem cometer falta Sem nada E mano Nesse jogo Várias vezes Eu peguei a bola Do zagueiro por trás E foi falta É óbvio É lógico, mano Tipo O cara não vai atravessar O seu jogador Pra poder pegar a bola Tá ligado? Aí beleza Aí o jogo ficou Extremamente disputado Né Aí eu fui pra cima Criando várias jogadas Fazendo Tentando criar alguma coisa Perdendo gol na cara O poupe dele Salvando tudo, né E aí veio o Debalho E faz esse gol aqui, ó Ó, presta atenção Ó Aí sim Aí ele achou o espaço Mano, poderia ter feito O gol de cara Poderia ter feito O gol de cara Eu saí com o goleiro E ele Ele vacilou Ó Olha só Ele chutou, né E aí, meu amigo Olha isso O jogador dele Totalmente desequilibrado O cara chutou O jogador ficou desequilibrado O que que acontece Quando o jogador Tá desequilibrado, mano? Dá pra dar um zoom ali? Dá? Eita Tá de lenta Ativar E foco Opa Ah, mano Vai, né, mano Eu sei que tem um jeito, mano Mas Caralho, velho BR2x0 Vai dar Ó Ele chutou Aí a bola Passou Não sei por aonde Que a bola passou Aí sobrou Aí sobrou pro jogador O jogador dele Até pedala Antes, mano Faz o gol Aí, tipo Praticamente Matou o jogo Não tinha o que fazer Mesmo assim Com 73 A gente foi lá, né Fizemos ali Uma jogadinha E aí a bola Sobrou pro Pogba Cara Impossível jogar É E uma coisa Que eu tava percebendo Que é o seguinte É Lázaro A culpa É de quem, cara? A culpa É nossa Quando a gente Não ganha um jogo Quando a gente Acaba É Como que eu posso te dizer Quando a gente Faz um jogo E a gente acaba Ou Não jogando bem Ou perdendo a partida A culpa é de quem Aí você tem que analisar Algumas situações É Várias partidas Eu analisei Pô O adversário foi melhor Porém, rapaziada Eu tô chegando Ao nível de gameplay Que eu já consigo entender Se o jogo Tá fluindo Ou não Tá fluindo E como que você sabe Quando o jogo Não tá fluindo Cara, é impossível Antigamente eu não conseguia Perceber essa parada Do delay Tão facilmente Então hoje Quando eu pego um jogo Eu balanço meu jogador Pra lá, pra cá Eu já sei Porém A principal parte Onde você vai conseguir Identificar Se você tá jogando Com uma boa conexão Ou não É quando O seu O seu zagueiro Ele não consegue Em hipótese Alguma Encostar no adversário Ele não consegue Ficar com a bola Que foi o que aconteceu Mas Lazo Isso é choro livre Não, não é Sabe por quê? Porque antes de chegar Nessa partida Eu ganhei Quatro Quatro partidas Seguidas E mano Eu tava batendo Em bêbado Os caras Simplesmente Não sabia jogar E aí tipo Metia cinco Metia quatro Metia três E aí tipo Você começa a analisar E aí você fala assim Porra mano Tô batendo Em bêbado E realmente Tô batendo em bêbado Por quê? A conexão dos caras Tá muito ruim O cara Simplesmente Não consegue Pra você ter ideia Teve um jogo Que o cara Tava muito fechado Aí eu fiz Um a zero E eu fiquei Com mais de Oitenta por cento De posse de bola Por quê? Porque eu não ia Entregar a bola Pro cara de graça Eu sabia que Se eu vacilasse A EA Ia me trollar Entende? Então eu Tive que segurar a bola Só que o cara Tava com tanto delay Na conexão dele Que ele simplesmente Não conseguia Encostar no meu jogador Então o que que eu fiz? Fui lá Segurei Rodei a bola E fiz O meu papel Trouxe a vitória Pra casa Cara E é muito triste Porque você não consegue Saber se você Tá evoluindo No game Ou não Porque a conexão Cada dia Tá de uma forma Ontem Sábado Eu não joguei Sexta-feira Tava impossível jogar Hoje Peguei várias partidas Muito boas Tá? Não peguei Nenhuma partida Tão ruim Quanto sexta-feira Porém Quando você tá Num delay Da Malásia Acaba acontecendo Isso daí É handicap? Mano Eu não senti Que o jogo Tava puxando Pro cara Fora essas jogadas Aí Tipo Que o cara Chegou lá Eu não senti Que o jogo Tava forçando Pro cara Ganhar Eu só senti Que os meus Zagueiros Não conseguiam Pegar a bola Do adversário Os meus Zagueiros Simplesmente Não conseguiam Marcar E querendo ou não Quando a sua Zaga Que no meu Ponto de vista É a parte Principal do game Quando a sua Zaga Não tá respondendo Quando a sua Zaga Faz corridas Completamente Estúpidas Como vocês Viram ali No gol Do salar É impossível Mano É impossível Tá E aí A parada É a seguinte Na próxima semana A gente vai Tá aqui Com essa mesma Cara de palhaço Jogando o mesmo Jogo que A gente sempre Joga Por quê? Porque a gente É trouxa Exatamente isso Cara Não tem o que fazer Troquei de internet Tá Eu tava com uma internet De provedor local Aí fui lá Coloquei a live team Vou pagar tipo Duas internet Pra poder jogar E aí Aí você pergunta Pô Lázaro E aí Resolveu o problema Não mano Até agravou o problema Pra você ter ideia Teve partidas Que a gente foi jogar Amistoso E o jogo Tava travando tanto Que a gente preferiu Não jogar Cara Quita aí Vou quitar aqui E a gente coloca Como empate Do placar do campeonato Porque simplesmente Tá Aí tem partida Que você joga liso Aí tem partida Que não joga E aí A gente vai analisar A internet Mano 400 MB De download De 200 MB De upload Mas a gente sabe Que isso não interessa Isso não importa Você pode ter A maior internet Do mundo Cara Se o servidor da EA Não tiver bacana Que infelizmente É o que acontece A gente continua Jogando Esse game Totalmente quebrado Aonde um adversário Sempre vai estar Na frente do outro Nunca vai ser A minha habilidade Nunca vai ser A habilidade do adversário Que vai falar Mais alto Dentro do game Beleza Então assim Gostaria que você Deixasse o seu comentário Mano E cobra também O seu streamer favorito O seu youtuber favorito Mano Pelo amor de Deus Cara Toma vergonha Na sua cara Para de babar ovo Da EA Para de esconder As coisas do cenário Mano Começa aí A descer o pau Começa a falar Começa a reclamar Porque Querendo ou não Rapaziada Só vai melhorar Quando a gente Conseguir Levantar realmente Uma voz forte Dentro da comunidade E olha Não precisa A comunidade Não precisa Reclamar de forma Tóxica A própria EA Ela reconhece Que o jogo dela É totalmente quebrado Só que ela não faz Nada para poder Corrigir Porque Ela lança Um evento Tots Que foi um evento Completamente Como que eu posso Te explicar Foi um evento Com péssimos conteúdos Tipo Não deu para a galera Se divertir Era só para a galera Abrir os pacotes E a EA ganhar dinheiro Então você acha que A comunidade Se levantando Contra a EA Ela não vai Ter que fazer Alguma coisa Sim cara Ela tem que fazer Alguma coisa Não tem como Na Bélgica Ultimate Team Já foi proibido Estuda-se Punições para a EA No próprio Reino Unido Que no meu ponto de vista É um dos maiores mercados Da EA E se isso acontecer lá Mano É só questão de tempo Então a gente precisa sim Começar a mostrar aí Você que conhece alguém Que é político Você conhece alguém Que tem alguma influência Aí mano Começa a mostrar Para essa rapaziada Aí de repente Quem sabe A gente consegue Uma ação coletiva Contra a EA Ou acaba com o Ultimate Team Porque não tem jeito Cara Eu prefiro mil vezes Se tivesse uma conexão razoável Ficar jogando amistoso De jogos normais E infelizmente Não tem também Tá Não dá nem para jogar amistoso Porque o adversário Sempre vai estar na sua frente Do que ficar sofrendo No Ultimate Team A diferença é que Se não existir mais Ultimate Team Acabou a mamata da EA Os bilhões Que ela ganha Aí quando Ela tem esses eventos Acabou E aí ela vai ter que focar Em construir Um jogo decente Beleza? Rapaziada Peço desculpas Pelo choro aí Mas mano Não tem jeito Cara Semana que vem Se a conexão tiver ruim Eu vou voltar Semana que vem Eu espero trazer Alguns lances Mais bacana Essa semana Eu fiquei com preguiça De gravar todos os jogos Mas semana que vem A gente vai estar aí Para poder ó Descer o pau E falar do jeito Que tem que ser Beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau